Ela, 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 elas tava no baile, sensualizando E eu tava olhando o doido pra sarrar atrás dela Que novinha gostosa, parece uma donzela Mas quando eu vi o zóio vermelho, foi aí que elas deu cuela, 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 cuela Hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu fumo um socando na buceta delas 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 É a nova do Yoshi, vai pra todas as apeca É a nova do Yoshi, vai pra todas as apeca Hoje eu fumo um, hoje eu fumo um, hoje eu, hoje eu fumo um socando na buceta delas Delas, delas, delas Ai, 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 caralho Ai, 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 caralho Elas tava no baile, sensualizando E eu tava olhando doido pra sarra atrás dela Que novinha gostosa, parece uma donzela Mas quando eu vi os olhos vermelhos Foi aí que elas deu cuela Hoje eu fumo um, socando na buceta delas Hoje eu fumo um, socando na buceta delas Hoje eu fumo um, socando na buceta delas É a nova do Yoshi, vai pra todas as apeca É a nova do Yoshi, vai pra todas as apeca Hoje eu fumo um, hoje eu fumo um, hoje eu, hoje eu fumo um Tocando na buceta delas, 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 delas Ai, 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 caralho Ai, 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 caralho www.mundodofunck.com .com